Lleguei até aqui Não supe como Me fui perdendo na espesura de uma habitação escura Onde estabas tu Durmendo e me distraçou De tu sonho Volava em cada fantasia E te dizia Te havia esperado toda a vida Para ser te mía Caímos en el vértice Que havia oculto entre Tus sábanas Hasta que la mañana dorou nuestra piel Por la ventana Cuando despertaste Viste un tonto sueño Como yo desaparecer Despiertas en mi sueño Y todo vuelve a suceder Y en este laberinto de amor Mis pies de temor Caminan por sentas desiertas Y en esta perdición de los dos Me salva tu voz Borrando las frutas inciertas Y para que entender Quien fue sueño De quien Si igual al despertar Te quiero junto a mi No, 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 no O que eu posso ser muito mais que teu amigo Eu posso dormir horas enteras e um desayuno com cereal de trigo Eu aposto um amante que está na tiniebla, um bastão, um padre, um melhor amigo Eu aposto uma noite escura e irada e te presto a minha pele como abrigo Eu aposto o que eu não tenho, a que me volvo tão perto a ti como teu ombligo Eu aposto a perder minha vida inteira, que está melhor se a perder contigo E neste laberinto de amor, meus pés de demor caminam por sendas desiertas Em esta perdición de los dos me salva tu voz borrando las lutas inciertas E para que entender, quem foi o sueño de quem Sigo al despertar, te quero junto a mi Oh, no, I know, 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 Oh, oh Oh, oh